Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa lindo para levar esse meu chapa aqui, o Jonga. Caralho, velho, cara. Tamo junto. Bom demais, cara. Você é de BH, é, velho? Sou lá de BH, terra de Milton Nascimento. Na verdade, não terra de Milton Nascimento, terra de Clube da Esquina, né? Pode crer. Não é Milton, é de outro lugar, mas a galera toda ali é da região. Mas como o rap, é trap que você faz, né? Ah, mistureba. Eu faço tudo, faço rap, faço trap, faço tudo, mano. Você trepa também? Trepa, eu trepo mais do que faço trap, né? Cara, mas como se explica o rap surgir lá em BH, velho, assim, essa nova cara, cara? Você tá o maior famosão por aí, cara, todo mundo, um público grande, cara. Eu acho que existe o duelo de MCs nacional, o duelo de MCs, que acontece lá no Viador de Santa Tereza, que é o maior duelo de MCs do mundo, isso é real, que é lá de BH, embaixo do Viador de Santa Tereza, e é desde 2008, 2007, 2008, 2009, desde 2008, eu acho, se não me engano. E é um movimento que, assim, começou pequenininho numa praça lá, com a galerinha atrás, sacou? Com, tipo, 50 espectadores, com 30 espectadores, e hoje é uma parada que toda semana, não toda semana mais, porque a prefeitura a gente já sabe como é que é, então, assim, desautorizou acontecer na sexta-feira à noite, mas quando era, tipo assim, o auge, eu acho que era, tipo assim, 5 mil pessoas toda sexta-feira olhando uma galera batalhar. E assim, ó, uma cultura que é forte, e assim, vem de antes também, de uma galera, e eu, que sempre curti, né? E logo que o BH, basicamente, é a terra do metal, né? É... É... É isso mesmo! Que loucura! Cara, você curte comida vegetariana, vegana? Mano, vou te falar a verdade, tinha uma professora nossa, professora inclusive do Paulão, qual era o nome dela, Paulão? A Bárbara! Bárbara! Pô, tem que lembrar. Bárbara, professora de música, nossa! E a primeira vez que eu comi alguma coisa, né, vegetariana, vegana, enfim, foi com ela. Que foi, que eu até acho que eu falei lá na hora que você falou que era... Não vou falar. Mas eu não tô... Que é o tofu, sacou? Tofu, é. Tofu. Tofu mal temperado é ruim, cara. É? Não tem gosto de nada, é com isopor o bagulho. É... Agora bem temperadinho... Mas foi a primeira vez que eu comi alguma coisa, né? Porque não era uma coisa muito comum há um tempo atrás. Então se era, não era uma coisa que fazia parte do cotidiano. Acho que a cultura foi mudando tudo, inclusive a cultura alimentar. É, hoje faz. E faz parte do nosso dia a dia. Faz parte, cara. Antigamente o cara falava... Pô, os vegetarinos... Galera zoava, tipo, muito, né? É hippie. É hippie, louco, entendeu? É hippie, viado, tudo. É, exatamente. E aí a Bárbara, mano, a Bárbara, tipo, comeu esse tofu com um pãozinho na casa dela e eu gostei pra cara. Bom pra caralho. Meu, eu trouxe pra você minha amiga Adriele. Adriele, vem cá. Nossa senhora que você tá linda hoje, Adriele. Ai, que linda. Você não é pregue, a mão não me fez, eu tô... Olha... Conhece o Dijonga? Conhece o Dijonga? Prazer. Uma honra. Prazer, meu. Adriele, você de novo aqui, que honra pra nós. O que você vai fazer pra nós, cara? Então, vou fazer Chico Angu. Você já ouviu falar Chico Angu? Não. Chico Angu? Chico Angu é um prato que ficou popular com o Juscelino Kubitschek. Em Brasília se come muito ele, mas na verdade ele é de Minas e é da Chica da Silva. Se é de Minas, provavelmente é bom. É um prato que ela gostava muito de comer. Só que como mulher, quem dá o crédito pra ela, né? A receita virou do cara, então... Mas a receita é dela e aí eu vou fazer a versão plant-based, né? Versão sem carne. E aí no lugar da proteína, que geralmente era com frango, eu vou fazer com feijão branco e cogumelo eringo. E é com quiabo, é? Com quiabo. Você vê que eu não vou com cara de quiabo, cara? Eu vou amar o meu quiabo, porque... Eu já gosto, mano. Eu falei, eu gosto muito de quiabo. O quiabo, quando você fala que é limão, ele não baba. É mesmo? Porque eu tenho nojo, parece que tem uma parte de catarrado na panela, cara. Você vai ver porque ele vai ficar sequinho, né? Então eu vou gostar, porque tudo que você faz é bom. Então assina esse clima maravilhoso com o nosso programa Panelaço! Diogo, como é que você explica, cara, a sua ascensão, cara? Porque, meu, você tem público pra caralho, cara. E você fez um discurso super agressivo, velho. Numa era que o povo tá tudo contra quem faz discurso agressivo, cara. Mas precisa, né, cara? Precisa. Quem não tá contra, precisa ouvir pessoas que falem assim. É o isentão, né? É o isentão. Não pode ter isentão, cara. Exatamente. Qual tá de um lado, tá de outro. Pois é. Tem uma galera que eu acho que... É porque eu acho que também rola uma parada que... Eu acho que todo mundo desaprendeu a se comunicar, sacou? A direita já não sabe se comunicar, né? Sacou? Mas a esquerda que tinha um discurso, talvez era um pouco mais sedutor, sacou? Desaprendeu um pouco a comunicar com as pessoas. Também, mas eu acho que a internet, né, cara? A gente... E aí que ia chegar. E com esse lance da internet, sacou? Muita gente falou assim, ah, não quero colar com nenhum de vocês, tá ligado? E aí a gente chegou no ponto que a gente tá agora, né? Pô, por que é muito foda? Porque você vê o povo das antigas do rap, o discurso meio que parou naquela coisa que eles tinham antes, que é contestatória, né? E não tá fazendo mais as letras foda, cara. E você chega com umas puta letras fodas... Pois é, porque também eu acho que... Eu acho que chegou o momento também de... É porque houve um hiato durante algum tempo, sacou? Sim. Houve um hiato, a galera jovem começou a fazer a parada e, querendo ou não, entrou uma playboizada fazendo bagulho. Eu falo mesmo, é isso. Porque nego só fala, só fala de droga ou fala de meteção. E é isso, e aí nós já chegamos com outra ideia. Nós já chegamos na ideia de... E não que eu ache que a gente também não pode zoar, entendeu? Lógico, lógico. Nós temos que zoar também, temos que curtir a arte, que a arte, igual eu falo sempre com a galera, a arte é o espaço que a gente pode se manter mais livre. Não. Tá ligado? É o nosso espaço de liberdade. Porém, eu não consigo falar de nada, praticamente das outras coisas, sem falar do que me afeta, do que me faz sentir triste, do que me incomoda, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a ideia é essa. Eu acho que os caras das antigas abriram a mata, tá ligado? É, praticamente pavimentaram a parada e agora nós estamos meio que asfaltando, fazendo a parada ficar um pouco mais confortável para quem vai vir depois, entendeu? É, e quem vai vir depois, cara? Vai fazer o quê? Que tipo de som vai fazer, cara? Ó, se quem vier depois ouvir Djonga, ouvir BK, ouvir Freud, ouvir Baco, ouvir Itácia Reis, ouvir Drica Barbosa, sacou? Se essas pessoas que vierem depois ouvir isso, essas pessoas vão continuar seguindo o nosso discurso, mas não o nosso discurso, um discurso que é geral, que é necessário, mas que tem a ver exatamente com o tempo delas. Sim. Porque o que a gente está falando tem a ver com o nosso tempo, certo? O que a gente está vivendo é único, o que o Brau e os caras do RZO e Negra ali, enfim, viveram naquela época. É única, sacou? E acho que a galera vai estar falando, no tempo deles, um discurso que se assemelhe pelo menos ao nosso, sacou? E aí, se essas pessoas estiverem ouvindo outra galera que eu não vou falar porque eu sou um cara político, sacou? Aí você sabe do que eles vão falar, né? Você acha que esse momento que a gente está vivendo, tipo épocas Bolsonaro, está influenciando a galera a ficar mais coesa, mais junto nas ideias, cara? Quem é de cá sim e quem é de lá também, né? Só que esse cara é tão ruim, esse cara é muito ruim, ele tipo desarticula até a própria galera dele, esse que... Mas eu acho que as pessoas, nós de esquerda, que somos de esquerda, né, cara? Sim, sim. Pelo menos esse é o termo que a gente usa para definir. Esse nosso lado aqui parece que está se juntando mais, está ficando mais forte para confrontar a outra galera, né, cara? Eu acho, mas eu acho também que a gente tem que aprender a trocar ideia com todo mundo, sacou? Eu acho que não, cara. Com fascista, você não tem ideia, cara? Não, não, não... Tá maluco, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando com as pessoas que estão fora dessa bolha nossa, sacou? Porque tem a pessoa que limpa o chão todo dia, tá ligado? Que trabalha numa escola limpando o chão todo dia. Com um cara que trabalha numa fábrica construindo roda de carro, que seja, sacou? E que, tipo assim, não tá ligado nessas questões, nessas discussões, assim como a gente tá. Porque, inclusive, não tem, inclusive, tempo pra tá ligado nessas discussões como a gente tá. Então, são pessoas que votaram no Bolsonaro, cara. Por que negros de direita, pobres de direita, cara? Você quer falta de informação, cara? Eu acho. Eu acho, eu acredito que, além de falta de informação, é desespero também, sacou? Porque eu acho que, um, esse lance da esquerda ter desaprendido, sacou? Conversar com as pessoas, não é interagir, não é conversar. É assim, saber como se conversa, saber, tipo assim, porra, mano, a gente tem um problema aqui. Eu acredito que a solução é essa, certo? A gente não chega e simplesmente impõe pra um cara que trabalha todo dia. Porque a maioria dos movimentos de esquerda, né? A gente sabe que quem tá lá é aqueles, é a playboizada, tá ligado? Que sente aquela culpa católica e que quer mudar o mundo, sacou? Católica é bom isso aí, galera. É isso, entendeu? E aí, essa playboizada não sabe como conversar com o cara, com a moça que trabalha todo dia e que tá realmente construindo o país. Que tá construindo, inclusive, a universidade que eles estudam e por aí vai, sacou? Eu acho que a falta de saber trocar essa ideia é o que fez a gente chegar nesse ponto, sacou? É a falta de saber trocar essa ideia é o que fez a gente chegar nesse ponto. E aí nós temos que reaprender a conversar com as pessoas, mano, entendeu? Entendendo, inclusive, que essas pessoas é nós, é a gente, entendeu? Então, assim, eu acho que foi isso que levou a gente pra esse lado. E a gente tem que desapegar disso, parar de achar que a gente é superior, que a gente tá aqui, que a gente é um fodão e aprender a ouvir o cara que tá lá fazendo roda todo dia na fábrica, o cara que tá no telemarketing, a mulher que tá no telemarketing e aprender com eles também. E se você acha que esse tipo de letra sua atinge esse pessoal, cara? Atinge. Eu acho que é estranho, porque a gente sempre acha que a gente não atinge ninguém, essa é a verdade. Você sabe o que eu tô falando, a gente sempre fala, quando alguém chega e fala, sou o seu fã, você fala, pô, que viagem, né? Não acredito, não, cara. Então a gente sempre acha que não atinge ninguém. Mas a verdade é que quando a gente vai no morro, tá ligado? Quando a gente vai, eu falo porque lá na minha área, eu tô sempre lá com a rapaziada, periferia, sacou? Então quando eu tô lá, eu vejo que geral houve. Até as pessoas que não têm essa questão dos movimentos sociais, essa questão da ideologia tão próximas na vida delas. Sabe como é que é? Então, assim, eu realmente acho que atinge. A música do Jong, eu acho que atinge. Assim como a música do cara que é o My Playboy faz uma música mais... Mas não é fútil, sacou? Porque a arte eu acho que nunca é fútil. A arte vale a pena sempre, tá ligado? O próprio cara ou a mina que faz a música mais... É só pra dançar que seja do mundo, também atinge a mesma pessoa. Esse tipo de música sua incomoda o Playboy. Naquele vídeo lá que você dá uma voadora no moleque loirinho, cara. Cara, você recebeu muita crítica, não recebeu? Foi o que eu recebi mais crítica. Mas é o que mais bomba mesmo. Lógico. Mas qual é a intenção, cara? Foi de dar pesado no loirinho mesmo, cara? Acho que a voadora é na cultura branca, né? Sacou? Naquela coisa europeia que é instituída, naquela coisa ocidental que é instituída. E aí, tirando de alguma forma a coisa africana, sul-americana, do ocidente, assim... Mas eu acho que é uma coisa mais na ideia, né? Porque tá no ocidente, é só uma coisa mais no ideário. A forma de pensar, a forma de se organizar, né? A África, os índios, né? A forma de organização em círculo. A forma de organização pra uma estrutura que seja de uma espécie de hierarquia horizontal, sacou? Onde todo mundo consegue dizer, onde todo mundo consegue falar da sua opinião e viver em conjunto. Em determinados momentos, todo mundo sabe quem é que manda e quem é que dá a última palavra também, sacou? Que é um respeito que vem pela ancestralidade, sacou? Então, assim, isso é uma forma de pensar. A forma ocidental é outra. É baseada na hierarquia mais vertical possível. Eu mando em você, você me ouve. Você não dá nem opinião aqui no que eu tô fazendo. Então, assim, é uma voadora nisso. É uma voadora nessa cultura ocidental, nessa cultura branca. Essa cultura apropriadora que tá sempre se apropriando da arte, inclusive arte negra e por aí vai. E tá se apropriando ao redor do mundo inteiro. Total. E que eu achei louco também, você tem caminho do Ratos ali, cara. É, achei louco, hein, meu? Achei louco, cara. Caminho do Ratos e Porão ali, cara. Mas sabe que eu tenho puta raiva, cara, desses brancos, cara, né? O pessoal branco que fala que sofrem racismo reverso. Isso não existe, né? E fala que não tem racismo no Brasil, cara. Esse assunto não dá pra falar, porque não existe. Então não tem como a gente falar de uma coisa que não existe, sabe como é que é? Tipo, todo mundo sabe que existe racismo no Brasil. O cara mais ignorante do mundo, o cara mais ignorante do mundo sabe que existe racismo no Brasil. Ele pode falar que não tem por uma questão de interesse próprio. Mas existe, sacou? E racismo reverso não faz sentido. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. É, ah, conceitualmente, racismo é a discriminação de uma raça para outra raça. Porém, existe uma raça que é mais prejudicada historicamente que a raça negra. Por causa de vários processos históricos que acontecem há anos e anos e anos e anos e anos no mundo, sacou? E por isso a gente define conceitualmente e socialmente diretamente como racismo, sacou? Da forma que a gente define. E não existe essa história de racismo reverso. Não existe mesmo, cara. Isso é história. É. Isso é história, porque... Mas nesse clipe aí que você dá pesado no moleque louro, o nego já apagou essa, não apagou não? Claro, mas tipo... É porque... Olha, eu sou um cara que eu fico puto com crítica idiota, né? Fico puto, puto mesmo. Fico puto, quero quebrar tudo, morrer de raiva, mas eu tô aprendendo a controlar, sacou? A maluca, né? Minha esposa faz um trabalho maravilhoso na minha cabeça, te falar assim, calma, deixa pra lá. Sabe? Porque a minha vontade é procurar um por um, falar, mano, tá louco isso que você tá falando mentira, mas enfim, é impossível, a gente sabe disso. E a gente tem que aprender, inclusive, a lidar com as críticas. Só que essas críticas idiotas, não sei, eu acho que eu nunca vou conseguir lidar com mentira, porque essas críticas idiotas normalmente são falácias, é mentirada, são pessoas aproveitadoras, pessoas ligadas a grupos políticos, ou musicais, ou sociais, ou qualquer coisa que seja culturais, ou pessoas que nem existem, sacou? Então assim, é... Eu fico muito puto, mas eu... Hoje em dia eu tô tentando fingir que eu não tô nem vendo. Tô tentando até ler menos, em diferença aos bons e aos maus, uma coisa que o Jacques Cigarro, que é um dos grandes mentores da minha vida, me ensinou. Não, eu acho que ler, você tem que ler bastante, porque você tem que olhar menos é o celular, velho. É o celular que... Não, 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 tô falando ler os comentários, por exemplo. Ah, os comentários. Não, é o The Liff, lê os comentários. Tem a ver, tem a ver. Tipo assim, eu não quero ficar lendo, porque aí você lê 10 comentários bons, aí um ruim que vem, você fica puto. Só que eu vou lá e chino, cara, sua mãe, sua desgraçada, sua filha da boca. Pois é, só que eu parei de fazer isso. Corte sua cabeça e busque no buraco. As coisas assim não tem a ver, cara, porque a melhor coisa que você faz é ignorar o cara. Mas é o que eu parei de fazer isso. Nem bloquear. Eu bloqueio ainda, porque o cara viu o que eu vi, né? E incomodei o cara. Mas se você não bloqueia e deixa o cara lá falando sozinho, cara, é a melhor coisa, cara. Porque ele não sabe nem se você viu ou se você não viu. Fica na cabeça dele, fica pra ele. Verdade, verdade. E a energia vai e volta pra ele. Tipo assim, bateu, voltou, azar. Vamos lá na Adriele ver o que ela tá fazendo lá, cara, pra eu explicar o prato. E aí? Adriele, me explica aí essa parada que você tá fazendo, cara. Ó, hoje é aniversário do Isaac, porque a minha querida é angu. Então eu trouxe, começa com uma polenta, né? Polenta é coisa de italiano e aqui a gente fala angu. Então é basicamente um floco de milho, que eu vou refogar com alho. Vózinha, eu roubei o seu amassador de alho, tá? Nossa, de vó. Amassador de alho de vó, é. Eu roubei dela, porque a minha querida tá na cara dela. É, roubei, desculpa. Depois te devolvo. É, aí roubei isso aqui da minha vó pra deixar picadinho do jeito que ela faz. Vou refogar, vai ser um angu normal. E aí ele vai ser servido com o... No lugar do frango. Pra gente equilibrar a proteína, eu tô fazendo o feijão branco. Feijão branco. Isso, porque o cogumelo, ele tem proteína, mas não é o suficiente pra, né? Esse é o cogumelo pistolinha lá. É que a gente gosta. É a chapeletra. É a chapeletra. Se você é o ering, é o seu, né, gente? Eu vou ensinar uma outra forma de fazer o ering. Na real, eu tava esperando você chegar pra te mostrar. Eu vou desfiar o ering hoje. Eu não vou picar, não vou fazer lula. Eu vou desfiar, certo? É isso. E a pistolinha, a chapeletra também vai... Ai, desfia a chapeletra também. Fica sem cabeça, sem cabeça. É. Ó o Isaac aí. Ó o Isaac. Feliz aniversário, meu filho. Grande Isaac. É. Seis aninhos. Toca aí. Que louco. Então, e aí eu vou preparar o feijão branco, como se fosse, né, a proteína animal, mas vai ser a proteína vegetal, com um molhinho, e aí o ering pra finalizar, e o quiabo, que não pode faltar, né? Então, o quiabo você vai tirar aquela baba nojenta dele com o limão, é isso? Exatamente, ó. Dica da minha avó, ela quebrava, cara, a pessoa devia querer matar a minha avó, que ela sai no mercado quebrando todas as pontas do quiabo, tá? Mas não precisa quebrar. Se você ver que ele tá firminho, ele já tá no ponto bom pra poder consumir. Se ele tá mole, ele tá ruim, tá fibroso, então não compra, tá? Então ele tem que tá firme. Mas você sabe que tem gente que gosta desse... Da baba, é, da baba, é, tô ligado, tô ligado. Minha mãe é uma, que adora. Tá picadinho, na hora que eu for pra panela, eu vou colocar limão, e ele vai soltar toda a baba e vai sumir. Na hora de refogar, né? Isso, na hora de refogar. E aí a baba vai sumir, ele vai ficar só... Lembrei de uma música, lembrei de uma música, olha a baba do quiabo, sai. Não conheço essa. Não, é coisa antiga dos anos 70, cara. De quem que é? Não faço a mínima ideia. Que demais. E Adélia, você continua ali na sociedade vegetariana? Continuo. Ah, e uma das coisas que a gente mais faz, na verdade, é colocar o feijão no lugar da proteína animal. Eu sugere pras crianças e pras empresas, etc. Porque é uma fonte de proteína muito mais barata do que as tradicionais. E nível de proteína, ela é equivalente a qualquer tipo de proteína animal que você usar, além de ter muito mais fibra e ferro. Uma curiosidade, assim, é importante, então, no prato vegetariano, no caso, ter uma coisa que substitua a proteína. Sim, né? Eu sempre trabalho com cogumelo por causa da textura. Porque às vezes a pessoa fala, não consigo ser vegetariano porque sente falta de morder o negócio que, né? Tem fibra. Entendi. Mas, pra quem não sente falta, as leguminosas fazem a vez da proteína. Então, pode ser qualquer tipo de feijão. Carioca, preto, lentilha, arroz, qualquer um, ele tem um nível de proteína igual, de carne ou frango, ou qualquer tipo de proteína animal. É muito mais barato e muito mais saudável, né? O trabalho que eu faço, que o João tá falando, é especificamente em escolas. Então, a gente leva pra molecada aprender a se alimentar melhor. Ah. Tipo, comer o que é da nossa terra. Não comer, porque antigamente nem existia boi e galinha no Brasil, né? Sim. Indio não comia isso, né? Sim. Comia macaco. Comia... 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 Tatu, tatu... Não, não. Mas comia mandioca, comia o que era da terra, né? É, cara. Tatu, macaco, capivara... Não comia, nada a ver. Ah, comia sim, cara. Não é índio, cara. Índio come. Para, João. Você tava lá? Minha família tava e eu sei que não comia. Ah, então tá bom, tá bom. É. E aí é isso. A gente convida a trocar. A proteína animal pela proteína vegetal, leguminosa. Legal, né? Boa dica pra vocês aí em casa. Diogo, vamos continuar o nosso papo lá enquanto a Adriane fica aí fazendo os baba do quiabo. Quero beber, gente. Cara, você terminou a faculdade, cara? Tô com a graça, velho. Tô com a cara do segundo colegial, cara. Quem tá aqui sabe qual que é a graça. Não, mas não é sério. Mas você não fazia faculdade de história, caralho? Mano, fiz sete períodos de história, mano. Deprimente. Mas, tipo... Não, foi legal. Foi legal e deprimente ao mesmo tempo, sacou? Pô, mas deprimente você fazia matemática, velho. História é legal, cara. É, mas é porque a visão que vocês têm, né? É diferente, sacou? A visão que a galera tem do que é um curso de história é diferente, sacou? Tipo, lá a gente não aprende igual a gente aprende na escola, né? Tipo, quem descobriu o Brasil, não sei o quê. É tudo mentira. É, não, a gente aprende a desconstruir, inclusive, essas coisas. A coisa que a gente já fez na escola, tudo paia, velho. É, pois é, a gente aprende ali na faculdade o método. A gente aprende como estudar história. Pelo menos na UFOP, eu acho que a Federal de Europeia, quando eu estudei, a coisa meio que é. Como estudar história. Mas isso não ajuda você a ter uma visão mais ampla? Ajuda, mas é... Ajuda, mas é... É porque no primeiro momento, quando você entra, você entra achando que você vai saber quem descobriu o Brasil e a história dele, da família dele, entendeu? Você entra meio assim, como foi a ditadura? Você acha que você vai entrar cheio de verdades que eles vão te colocar pra você repassar pra galera na escola. Você vai descobrindo que não. No começo você acha ruim, você fala, pô, eu entro aqui pra outra coisa. Na metade você começa a gostar, entender que o pensamento crítico é uma coisa muito mais interessante, muito mais inteligente, né? Sacou? Só que eu não queria estudar, cara. Eu queria ser músico, eu queria ser artista. Ah, né? Eu também. Sabe como é que é? Então eu podia fazer faculdade de qualquer coisa que ia achar o saco. Uma faculdade de História é legal, cara. Eu queria fazer uma faculdade de História, cara. Não, é legal, mas eu duvido que você ia ficar lá, entendeu? É que você entende, né? É porque aqui você fica sentado, né? Aí tipo uma pessoa falando pra você como é que são as coisas. Aí de repente você tá ali, tipo, estudando, né? Na sua casa. E aí é uma coisa que é meio... É quadrado demais, né? Meio que todo mundo que passou ali fez a mesma coisa e saiu do mesmo jeito. E sai professor de História. Ou sai o que é? Ou você sai professor. É, de qualquer forma você sai professor, basicamente. Mas ou você vai dar aula ou você vai escrever livro, né? Falando sobre bacharel ou licenciatura. É tipo isso. E não tem nada de tão interessante ou diferente, sinceramente, pra fazer. E eu acho que não é em relação à faculdade de História que eu tô dizendo isso. É em relação a tudo, assim, que tem a ver com o estudo clássico. Porque estudar, mano, a gente tá trocando ideia e você me ensinar sobre um tema, eu te ensinar sobre outro. Abrir um livro que você gosta de ler, sabe? De um tema que você gosta de ler e procurar saber, ouvir música, ouvir uma discografia inteira, falar esse cara é foda. É tipo isso. Acho que estudar é mais isso do que o que tá estabelecido pra gente estudar. Não é lógico, com certeza. Porém... Mais da metade das coisas a gente não vai usar nunca na vida, cara. Exatamente. Porém é necessário também, né, velho? Eu acho que tem que existir alguma base pra existir uma comunicação entre nós, sabe? Com uma base social pra existir uma comunicação entre nós. Mas eu acho que na hora da faculdade ali, a gente já tá entrando num campo que... Pô, se o cara tá fazendo odontologia, se ele gostar, velho, é isso. Acho top. Foda. Então se o cara começou a fazer odontologia e ele curte muito fazer odontologia, é isso. Porque ele vai sentir a mesma coisa que eu sinto fazendo música, tá ligado? Porém, eu acho que o lugar que a gente consegue se sentir mais livre é na arte. Total. O que eu faço é pra isso, pra gente ser livre. A gente manda o palco, vendo o povo vibrar com a música, os pais, cara. Isso é o melhor. É isso. Agora falando em música, quantos shows você tá fazendo por mês? Mês que vem eu vou fazer 20. Dois. Aí. 20 shows? 22? 22. 22 shows no mês, cara. A gente fechou mais dois? Porque era 18, era 20, aí com os dois de ontem ficou 22. E tudo lotado. Puta que pariu. Tudo lotado. Graças a Deus. O cara tá rindo à toa. Por que ele tá rindo à toa, cara? Tem que rir à toa mesmo, negão. Que é isso, cara? Caralho, velho. Que bom, cara. Mês que vem eu vou fazer 22, então. Segundo minha produção. Mas é, o menos que eu faço por mês é 10. Hoje em dia tá diferente, né, o lance de lidar com a música. Se lança disco, LP, completo, ou lança só uma música, faz um clipe? Não, eu gosto de disco. Disco, né? Eu sou... Com a do ala do B, as coisas assim? Não, aí também não. Eu vou lançar agora, né? Eu já vou revelar, pô, revelar, vai revelando. Vai, vai. Talvez vai que dê errado. É, que a gente tá no processo de licenciamento autoral. Então eu vou fingir que deu errado. Então eu vou falar não. Mas, tipo, seria legal lançar... Entendeu? Deixei pra galera. Seria legal lançar... Seria legal lançar um vinil, uma parada, sacou? Porque é uma parada que eu gosto. Mas a gente lança é meio... É na internet, né? É, que o sol... É, que o sol... É isso. Lança um som, um clipe... Não, mas eu não lanço single. Eu lanço muito... Tipo, eu vou pro meu quarto disco agora. Eu não gosto dessa ideia do single. Eu gosto da ideia do single, mas eu prefiro a ideia do disco. Porque eu acho que o disco é melhor pra trabalhar. Você, enquanto artista, seu conceito, seu nome, enquanto artista. É uma coisa que não deixa você pra trás. O single é, tipo assim, eu lanço hoje, o hit do verão de hoje. Amanhã tem outra pessoa lançando o hit do verão de amanhã. E é vários hits do verão. E daqui a pouco ninguém nem sabe mais quem que é ser, sacou? É. Muito rápido, né? É muito rápido. A estrutura do single não é a estrutura que me agrada. A estrutura que me agrada mesmo é a do disco. Eu gosto. Você fechar um conceito ali, trabalhar... Uma ideia, né? É, uma ideia. Oito, dez sons, cara. Entendeu? Eu gosto. Funciona, cara. Eu acho legal também, cara. Muito louco isso aí, cara. Agora, assim, o lance é de público, velho. Você tanto toca pra Playboy, como toca pro pessoal da quebrada. Exato. Você consegue ver a diferença, cara? É, quando você sobe no palco, você já vê, né? É, né? Show, o normal é ter todo tipo de gente. Playboy, pessoal da quebrada, roqueiro, tá ligado? Franqueiro. Pra dia inteiro. Gente do sertaneiro. É, a gente toca no Brasil inteiro. Tipo assim, o normal é ter gente de tudo quanto é jeito. Se você tocar numa casa só de Playboy, você vai chegar lá e vai ver, você sabe, sabe? Você sabe, porra, né? Cheio, cheio. Você pisa, você fala, aí... Entendeu? Foda, cara. Quando você tá na quebrada numa casa, e o preço do ingresso faz diferença também. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então o preço do ingresso define muito quem vai tá lá. Mas, mano, eu gosto de fazer show, mano. Gosto de fazer música. Pra todo mundo que eu toco no final das contas, todo mundo, independente do público, do estilo da galera, a galera pula pra caralho. É, bate cabeça o show inteiro, entendeu? Pode crer, eu vi umas imagens aí muito loucas. Agora, não posso negar que a minha galera, meu povo, sacou? É. Entendeu? Pula um pouquinho mais, né? Um pouquinho muito mais. Vamos comer? É, vamos. Então vamos comer. Tá pronto? Adriane, tá pronto aí? Sim. Tirou a papa do quiabo? Direito. Eita nóis. Olha só, Diogo. O Diogo tá com uma cara de canibal holocausto, cara. Tá louco pra comer aí o quiabo, né? Mas calma, 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 cara. Antes de tudo, você viu que os pratinhos eram pratinhos de vovó, né, cara? É, é, porque eu gosto muito da minha avó. É. A ministra soube disso e fez de propósito, cara. Eu sei. A dele fez rango de vovó. De vovó. De vovó. Eu gostei do rango. Isso aqui é uma coisa que minha avó mais faz pra mim. Sério? Nossa, acertei. Chegou a hora dos presentes. Presentes. Jonga. Nós somos patrocinados agora pela Vans, cara. Então, o nosso convidado lindo ganha um tênis lindo da Vans. Obrigado. Quer dar uma olhadinha nos tênis aí? Satisfaction. Você ganhou também uma camisa do Rato de Porão, cara, pra você usar nos shows. Ah, vou usar, tá? É, tá? E também ganhou um livro do João Gordo, cara. Sensacional! Encontra no www.redepido.com.br ou um simples... Olha lá, cara, que foda. Muito bom, cara. E a Adriele Fofa ganhou um saco de coisa da Vans aqui, cara. Moletom, caralho. Um monte de coisa aí. Que demais, cara. E eu ganhei rola. Não ganhei nada. Caralho, mano. Que livro. Olha o jogo. Eu fiquei sabendo que você... Pegou o contrato com todos os amigos que vão trabalhar com você, cara. É verdade isso, cara? É, aqui eu só trabalho... Eu deixo aqui ou eu entrego? Ou ensino vai ter. É, entrego só. Produção! Alguém pode dar um rap? Não, mas eu só trabalho com amigo, com louco, que eu conheço. Isso é muito louco isso aí, cara. Legal demais isso aí, cara. Ficou mais divertido também, né? Fica, lógico. E é engraçado que não dá tanto problema, né? Porque trabalhar com amigo e família, normalmente, a gente briga mais. Sim. E aí o lance é que eu brigo mais, mas eles entendem mais também, porque eles me conhecem desde antes. Mas assim, o técnico de som é seu amigo de infância? O técnico de som é meu primo, meu primo. Meu primo Pedro, que eu inclusive falo dele numa música. DJ também? DJ é o coiote. O coiote é o cara que gravou o meu primeiro disco, né, mano? O Léo Gordo me viu quando eu era criança. O Gordão lá, cara. É, é. Me viu quando eu era criança. Ele me conhece antes de todas as pessoas, inclusive do Pedro, que é meu primo, porque o Pedro não tinha nascido quando eu nasci, tá? Ele é melhor amigo do meu primo, Thiago, que é mais velho, inclusive. E o Paulão é meu... Paulão, porra, tem nem que eu vou chorar. Ih, foi lá lá pra não chorar. Lá lá, esse gato chorando, cara. Paulão acha que ele queria vir aqui mais do que eu, tinha que ser ele aqui também. Paulão, e aí é isso. O Léo, que é meu compadre, sou padrinho da filha dele. O Thiago é marido da minha prima, então é só família. É mais louco trabalhar com família assim, né, cara? É melhor. É, eu posso xingar eles também, sim, eles levarem pro outro lado, eles entendem. É, será que se você mandar embora eles vão te processar no trabalho? É, eu fico pensando, eles todos falaram que não. Que bom, que bom, que bom. E a Adriane também trabalha com parentes também, Adriane? Você curte? Cara, eu não trabalho, mas gostaria, assim. Mas hoje eu sinto que as meninas são muito minhas irmãs. Nós somos em 12 mulheres no escritório. 12? 12. Caralho. São de origem periférica, então a gente se entende muito, sabe? Não tem um momento que uma chora e a outra não entenda, sabe? A gente sempre se entende muito e flui muito bem. Acho que é isso que faz com que a gente tenha chegado tão longe em um ano, assim. Que bom, que legal, que ótimo. Agora eu vou abrir a cerveja da Berta Cáceres, aqui da Dutra, né? Nosso amigo André não veio hoje, porque será que ele foi fazer? Tem no abridor do avanço. Cadê o abridor do avanço? Até aqui. No abridor do avanço. Aê, Jonathan, vamos pôr esse copo aqui, ó. Olha esse aqui. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Foda-se. Foda-se. Foi pro santo. Tá, Jonathan, vira aí. E agora eu... Vai pro santo mesmo. Aqui é o meu suquinho, porque eu não bebo mais. Suco de laranja com cenourinha Água de mão suja Você está pronto, Djonga? Sempre, mesmo com a mão quebrada Primeiro eu vou saborear Mas então, um, dois, três, já Que delícia Que pariu, cara Não estou assistindo o gol de quiabo aqui Porque não tem baba Nossa, que demais, cara Ótimo, excelente, gostei É bom de verdade Está muito bom isso aqui, cara O medo de vir no programa de cozinha E a galera fazer uma coisa se não gostar, imagina Ele falou que ia falar a verdade Se ele não gostasse Não, gostei de verdade Está bom pra caralho isso aqui, cara Muito bom, cara, que demais, cara Djonga, última parada aí, meu Qual o seu futuro O que você vai fazer Qual é que é Mano Exatamente eu não posso falar Senão eu perdi a graça Mas Eu tenho certeza que vou continuar fazendo música Fazendo arte de um modo geral Que é o que eu disse É a coisa que deixa a gente mais próximo Da liberdade de ser livre E nós não aguentamos ser presos Ainda mais no momento que a gente está vivendo Então vamos continuar fazendo arte E comendo pra caralho E bebendo muito É isso aí E você, Adriane? Fazendo arte também, né? Porque o que você faz também é arte, né, Adriane? Fala a verdade, né, cara? Fala Cada arranco bom que ela apresenta aqui pra gente, cara A meta do ano que vem é Conseguir visitar o maior número de quilombos E aprender o maior número de receitas Em quilombo? É Minha família é descendente de Itapuia Do oeste da Bahia, né? Meu vô praticamente mora no quilombo lá Onde meu vô mora Não tem nem luz elétrica nem telefone Tem que mandar um cavalo lá A avisar que a gente vai ligar Caralho, meu Pra ele lá na cidade tem meu telefone Então tem uma coisa, assim, da comida ancestral Que sempre me chamam muito forte, né? E agora mais do que nunca Eu até contei quantos feriados a gente vai ter no ano que vem Que eu já quero me programar pra ir visitando os quilombos Começando por Valência Que é um lugar que eu já tenho visitado esse ano O quilombo de lá é muito, muito foda, assim E a riqueza da culinária quilombola é muito doida Porque é onde os índios e os negros conseguiam se juntar Num lugar, né? De luta mesmo Onde eles conseguiam poder trocar, assim Dá um exemplo de culinária quilombola, cara Mandioca com carne de capivara O que a gente come que são quilombolas? O próprio angu, é, não é? Sim, o angu é Porque como que fazer isso aqui? É o milho, né? A gente come flocos Mas antes fazia todo um processo com milho Demola e tal E aí faz a farinha E aí você faz o angu É, já é uma comida quilombola Aquele biju também, né? Biju super Ah, as farinhas de mandioca no geral As coisas feitas com mandioca são comidas de quilombola Nossa, eu adoro farinha de mandioca, cara Que demais, meu, legal esse projeto seu Muito legal Aí vai transformar tudo isso em vegano É, na verdade, quase todos já são, né? Já são, né? Alguma coisa ou outra tem Que vai uma carninha, né? De porco, vamos dizer que era a carne que chegava mais fácil pra eles Tem alguma coisa com peixe, mas na maioria já é tudo planta Então não tem, não vai ter muita certeza com isso E é uma forma também de a gente trazer a nossa cultura, né? Porque a gente tá aí fazendo pau de hambúrguer de gringo Aí nós vamos Valeu, minha filha, minha esposa, meu filho, todo mundo, tá? E valeu, presença aí Gostou do rango? Não vai Acaba bater uma xepa Acaba bater uma xepa, meu Tá foda, cara Adriele, você como sempre, arrasando E semana que vem eu volto, né? Com alguém super interessante Com um chefe super legal Nesse programa que não tem crueldade animal Falou? Até semana que vem Tchau Trimotude